Olá pessoal, novamente nós por aqui para corrigirmos os exercícios do dia 7 do 4. Nosso tema nesses exercícios será as propriedades das potências, porém envolvendo expressões com as potências. E dentro dessas expressões vocês terão que utilizar as devidas propriedades. Certinho? Vamos. Na número 1, pessoal, pede para reduzir a potência, certo? Aqui na letra A nós temos potência de potência, certo? Uma das propriedades que nós já vimos. Na potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes e conservo a nossa base. Certo? Conservei a base aqui dentro do parênteses, porque é um número negativo. Isso é de grande importância, conservar dentro do parênteses. Conservei no parênteses e multipliquei os expoentes. 2 vezes 2, 4. Logo, vai ficar menos 2 elevado à 4ª, que é igual a 16. Certinho? Número 2. Na número 2, pede, encontre a solução da expressão numérica, essa daqui. O que nós devemos fazer, coloquei aqui para vocês se atentarem e nunca esquecerem, qual que é o nosso primeiro passo? Resolver os nossos parênteses e depois rochetes e, se tiver, as nossas chaves, certo? Vamos lá. Resolvendo tudo que está dentro do parênteses. Copiando aqui, ó. 4² mais 5 menos 3, 2. 2 elevado ao quadrado. Dividido por 9 menos 7, 2 também. O 2 está elevado ao quadrado. Agora, aos poucos e devagarzinho, eu vou desenvolver tudo que está dentro do colchete, tá bom? 4², que é a mesma coisa que 4 vezes 4, 16. Mais 2², que é a mesma coisa que 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2², 4. Resolvendo essa parte aqui do colchete, eu tenho 16 mais 4 é igual a 20. 20 dividido por quanto? 20 dividido por 4 ainda, que está no meu colchete. 20 dividido por 4 é igual a 5, certinho? Na número 3, pessoal, vamos lá. Parece um bichinho de sete cabeças, mas não é. Na número 3, pede. Resolva a expressão. Essa, que é igual a... Coloquei aqui os passinhos para vocês seguirem. O primeiro passo é identificar se essa expressão, todos estão na mesma base. Será que todos estão na mesma base? Não, eles não estão na mesma base. Se não estão na mesma base, eu preciso colocar todos na mesma base. Qual que é a base menor que eu tenho aqui? O número 2. Então, eu vou colocar todos na base 2, certo? Vamos lá? 2 elevado a 98, que já está na base 2, mais o 4 na base 2, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Menos... Não esqueçam de colocar ainda os expoentes, viu? 2 ao quadrado elevado a 50, porque tem 50 aqui. Menos o 8 na base 2, ele é o quê? 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Ainda elevado a 34. Tudo isso dividido por 2 elevado a 99, menos... 32 na base 2, ele é representado por 2 elevado a 5ª. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ainda elevado a 20, mais 2 elevado a 101, certo? Segundo passo, o que eu preciso desenvolver aqui em cima? Resolver todas essas minhas potências de potências aqui, ó. Todas elas eu preciso resolver, certo? Como que eu resolvo? Eu conservo a base e multiplico as potências. Então, vamos lá. 2 elevado a 98, mais 2, conservei a base, 2 vezes 50, 100, menos, conservei a base, 3 vezes 34, 102, dividido. 2 elevado a 99, menos, conservei a base, 5 vezes 20, 100, mais 2 elevado a 101, beleza? Terceiro passo, eu tenho que colocar o 2 elevado a 98 em evidência. Por que o 2 elevado a 98? Ele não é a minha menor, meu menor expoente que tem aqui? Então, somente ele que eu vou conseguir colocar em evidência, certinho? 2 elevado a 98 em evidência. Vai ser, qual que é o número que eu vou multiplicar por 2 elevado a 98, que ainda vai dar 2 elevado a 98? O número 1, não é isso? Mais, qual que é o número que eu vou multiplicar por 2 elevado a 98, que vai dar 2 elevado a 100? O 2 elevado a 100, porque se eu conservar a base aqui, ó, e somar os meus expoentes, não vai dar 2 elevado a 100, certo? Menos 2 elevado a 98, em evidência, qual que vai ser o número que eu vou multiplicar, que vai dar 2 elevado a 102? Vai ser o 2 elevado a 4, certinho? Fazendo isso no numerador, eu também irei fazer no denominador. Coloquei o 2 elevado a 98 em evidência, certo? 2 elevado a 98, qual que vai ser o número que você vai multiplicar por ele, que vai dar 2 elevado a 99? O próprio 2, porque se eu conservar a base aqui, ó, e somar o meu expoente, vai dar 2 elevado a 99. Próximo, menos, qual que é o número que eu vou multiplicar por 2 elevado a 98, que vai dar 2 elevado a 100? Vai ser o 2 elevado a 100, vai ser o 2 elevado a 100, mais, qual que é o número que se eu multiplicar por 2 elevado a 98, vai dar 2 elevado a 101? Vai ser 2 elevado a 101, vai ser 2 elevado a 100, porque se eu conservar a minha base e somar os meus expoentes, vai dar 2 elevado a 101. Certinho até aqui? Agora, eu não tenho lá o 2 elevado a 98 no meu numerador e 2 elevado a 98 no denominador, eu posso cortar, certo? O que nos restou foi isso daqui. Posso resolver, fazer as devidas operações? Posso. Vamos resolver as nossas potências primeiro? Vamos, 1 mais 2 ao quadrado, 4, menos 2 à quarta, 16, dividido por 2, menos 2 ao quadrado, 4, mais 2 ao cubo, 8. 1 mais 4, 5, menos 16, menos 11, dividido por 2 menos 4, mais 8, 6. Logo, o meu valor vai ser menos 11 sobre 6. Certinho? Entenderam? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês, é só me procurar, tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês e até mais!